Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar uma caixa de ferramenta, como vocês podem ver aqui na nossa perspectiva. É uma caixa de ferramenta bem complexa, com muitos detalhes, incluindo puxador, gavetas, rodinhas, alça, enfim. Temos muitas coisas para poder modelar nessa caixa e por isso eu vou tentar dinamizar um pouco mais o assunto, vou tentar fazer mais diretamente. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários aí qual foi sua dúvida, em qual minuto que essa dúvida aconteceu e assim eu vou tentar responder o mais rápido possível, certo? Então vamos ao que interessa, vamos começar aqui a modelar essa caixa de ferramenta. Para a gente poder modelar essa caixa, a primeira coisa que eu preciso são referências. Eu já falei isso várias vezes e sempre vou repetir. É muito importante que tenhamos referências na hora de criar qualquer projeto. Então eu tenho aqui uma pasta com várias referências, a imagem da caixa já com ferramentas, temos aqui a vista lateral das presilhas, onde temos ali aquela parte que abre, né? Enfim, temos todas as vistas necessárias aqui para poder modelar essa caixa. Se eu tivesse mais referências, seria ainda melhor. Então voltando aqui nessa caixa, nós temos lá no site, nós temos a medida dessa caixa. Então no site do fabricante nós vamos encontrar aqui tanto as características da caixa como multiplicidade e peso, que seria as divisões aqui. E temos também o comprimento, a largura e a altura. Definidos aqui em milímetros, mas nós temos o comprimento aqui em centímetros de 60, a largura em 21 centímetros e a altura em 42 centímetros. Então vou criar um box aqui com essas mesmas dimensões, vamos aqui na vista perspectiva, create, geometry e box. Vou criar aqui um box com a altura de 42 centímetros, a largura de 21 e o comprimento de 60 centímetros. Então temos aqui as três dimensões. Daniel, essa proporção aqui é a mesma da caixa? Não, essa proporção é a área da caixa. Então vocês vão ver aqui que no site do fabricante nós determinamos aqui a medida como a área total, não a área aqui da gaveta ou a área do puxador. Então nós temos toda a área da caixa aqui ou a área que ela ocupa. Então com isso, eu vou tentar mais ou menos enxergar aqui como seria a divisão dessa caixa. Eu vou fazer aqui esse desenho manual mesmo com o mouse. E aqui nós temos um recorte bem no meio da caixa. Não sei se vocês conseguem perceber que dá acesso a essa gaveta da base. Depois temos um outro recorte aqui embaixo e depois temos a medida aqui das gavetas. Então só para vocês entenderem, vejam que nós temos aqui três recortes e depois fazemos mais um aqui no meio, para poder definir aqui as proporções. Então lá no nosso modelo, vamos fazer aqui mais uma vez, vamos converter primeiro o Comedit Poly. Depois vou fazer aqui uma seleção das Eds e fazemos um Connect. Vou colocar aqui três segmentos e vamos aumentar aqui o distanciamento. Então veja aqui, temos o distanciamento um pouquinho aumentado. Vamos clicar aqui em OK para poder confirmar. Jogamos um pouquinho para baixo aqui essa seleção dessas Eds, só um pouquinho mesmo. E agora eu vou fazer mais um Ring e um Connect com um segmento somente. Então temos aqui todas as áreas. Temos a área da roda, temos a área que dá aquela partição maior, temos as gavetas acima e temos a área do puxador. Com esse objeto aqui na minha perspectiva, eu vou começar a criar referências dele. Então vamos maximizar a nossa Viewport. Vou criar aqui uma cópia dele, pressionando o botão Shift. A essa cópia, inclusive vou deixar esse objeto aqui com a cor mais clara, para a gente poder perceber. Agora sim, está melhor. Com esse objeto aqui, eu vou começar a criar pelaquela gaveta principal, essa gaveta maior que nós temos aqui. Então para isso, eu vou tentar levar em consideração o que seria feito no objeto real. Vamos começar aqui excluindo partes do modelo. Aqui ao lado, vou dar um Detet. Vamos separar essa seleção através de um Detet como elemento. Aqui eu vou reduzir um pouquinho o escalonamento no eixo X, só para distanciar esse objeto. Aqui nas nossas imagens de referência, eu já posso começar a observar alguns detalhes. Então o primeiro detalhe que eu vou observar aqui, é essa pequena borda aqui curvada para dentro. Então fazemos aqui essa mesma borda aqui do lado, pressionando o botão Shift. Aqui na parte de baixo aqui, também teria essa mesma borda. Então eu já vou fazer a seleção da base e do topo. Então temos o metal curvado. Aqui acima é o mesmo procedimento. Selecionamos as duas bordas e jogamos aqui para dentro. Então vejam aí que já fez um detalhe bem diferente já. Aqui do lado, nós também temos uma chapa entrando para dentro dessa pasta. Então vou fazer primeiro um Ring, um Connect, dois segmentos. Distanciamos bastante aqui os dois segmentos, só para criar esse efeito aqui de chapa cortada e dobrada. Agora selecionamos as duas Eds e pressionamos o botão Shift, movendo para dentro. Então movemos na direção Y agora, não sei se vocês vão perceber, mas nós temos esse efeito aqui agora, como se fosse uma chapa soldada. Perfeito. O próximo passo agora é levantar um pouquinho aqui essa borda, vamos deixar um pouquinho mais alto. Ou vice-versa, podemos deixar essa outra parte aqui também um pouquinho mais baixa. Então vamos selecionar aqui através de um Grown. Descemos essa parte aqui um pouquinho, para dar aquele efeito de encaixe, sabe? Dos metais. Perfeito. Agora eu vou usar a ferramenta Simetria. Então a ferramenta Simetria, ela vai pegar tudo que eu fiz aqui nesse canto e vai jogar para o outro lado. E depois nós vamos jogar para o fundo. Então vamos lá em Symmetry. Aplicamos aqui um primeiro Symmetry com o Flip. E depois aplicamos mais um Symmetry. Só que esse próximo Symmetry será no eixo Y. No eixo Y também haverá um Flip. E temos a caixa aqui já, pelo menos as laterais, praticamente prontas. Agora eu tenho que fechar essa base aqui. Então antes de aplicar a simetria, eu vou vir aqui na base, selecionar ela por completo. E vou puxar ela aqui para dentro, para o meio do meu objeto. Agora sim, aplico a simetria mais uma vez e vejo que a caixa agora está perfeitamente fechada. Posso converter esse objeto como Edit Poly, selecionando aqui essas Edds. E vamos remover essas Edds. Eu vou dar um duplo clique, Ctrl, Remove. Aqui falta remover essa Edds também. Agora sim, Ctrl, Remove. E temos aqui a base da nossa caixa. Daniel, essas quinas aqui, elas são mais arredondadas. Eu posso fazer isso? Pode, perfeitamente. Então pode selecionar aqui as quinas, todas elas, no caso. Selecionei aqui, no caso, as quatro quinas. E vamos aplicar aqui um Chamfer. Esse Chamfer deve ser bem pequeno, para não defeituar aqui o modelo. Vou fazer um Chamfer aqui de três segmentos. E esse Chamfer foi aplicado a toda a lateral. Aqui também nós podemos fazer esse mesmo Chamfer. Então vou pegar aqui as duas partes, de cima e de baixo. E vou aplicar o Chamfer. Aqui está bom. Veja que o Chamfer aqui, ele foi grande. Então ele acabou descendo muito. Então eu vou reduzir aqui o Chamfer um pouquinho. Clicamos em OK. E aplicamos o Symmetry. Mais uma vez, para jogar esse Chamfer lá para o fundo. Então damos o Symmetry. No eixo Y e Flip. E temos aqui o Chamfer aplicado a caixa. Podemos converter com o Edit Poly mais uma vez. Aplicar aqui um Loop. E um Ctrl Remove. Para poder remover essa Edge. Perfeito. Agora nós temos que fazer essas pequenas caixas aqui de cima. Então eu vou criar mais uma cópia. Vamos fazer aqui o isolamento através de Ring, Ctrl Polygon e Ctrl I. Então eu vou poder inverter a seleção. E vamos alinhar essa caixa. Que é essa parte aqui lá na nossa caixa. Como vocês já sabem, nós estamos criando essa caixa aqui. A partir dessa base aqui. Ou dessa referência de proporção. Então o ponto pivô dessa caixa é o mesmo do ponto pivô dessa caixa. Eu posso usar para isso então a ferramenta de alinhamento. Para poder alinhar os objetos no X, Y e Z. Pivô com pivô. Então veja que o alinhamento é perfeito. Esse objeto verde aqui é somente uma referência. Então eu vou criar aqui, talvez até uma cópia dessa caixa mesmo. Vamos jogar aqui para cima essa cópia. Essa cópia aqui, se possível, nós podemos fazer ela através do elemento. Fica mais fácil de alinhar depois. Vou jogar essa cópia aqui para cima. Criamos aqui uma cópia como objeto. E agora vejo que o ponto pivô está no mesmo local. Então toda vez que eu desalinhar essa caixa, eu posso alinhar ela novamente. Através da ferramenta de alinhamento. Então voltando aqui agora na vista Front. Ou perspectiva mesmo. Dá para selecionar aqui pela perspectiva. Vou reduzir a altura. E depois vou reduzir a largura também. O próximo passo agora é criar uma cópia em espelho através da ferramenta Mirror. Vamos criar uma cópia aqui como instância. E vamos ajustar aqui a lateral. Então vamos ajustar essa lateral aqui para poder encontrar elas melhor. Perfeito. Aqui ao lado ficou uma edge aqui sobrando. Então vamos remover elas. Fazemos aqui para isso um looping. O looping não vai funcionar muito bem. Vamos fazer aqui um Ctrl Remove. É que realmente tem alguma coisa errada. Então para poder corrigir isso, a gente se recorda bem aí da ferramenta Symmetry, né? Symmetria. Então primeiro eu vou tentar ajustar aqui porque está bem fora mesmo. Aqui já dá para saber. Vamos dar aqui um Target Weld. Agora sim. Damos um Ctrl Remove. Do outro lado está tudo ok. Não precisa mexer. E temos aqui a primeira partição. As primeiras gavetas. Agora eu vou criar uma cópia dessa gaveta. Faço o mesmo procedimento aqui. Crio uma cópia pressionando o botão Shift. Criamos aqui uma cópia como objeto. Um novo objeto. Aí esse novo objeto aqui. Eu vou ajustar aqui a altura dele. Deixar uma altura mais próxima aqui do modelo de baixo. Fazemos uma nova cópia em espelho. Para a gente poder fechar essa parte aqui, pelo menos da estrutura. O próximo passo agora é fazer as rodinhas. E esse suporte das rodinhas aqui. Então vocês vão ver que nós temos aqui uma rodinha. Vamos deixar aqui na imagem da rodinha. Juntamente com esse suporte aqui na lateral. E para a gente poder fazer esse suporte, mais uma vez, criamos uma cópia do nosso objeto. E isolamos esse objeto aqui através de um ring. Encontro o Polygon. Para poder isolar a seleção. Vejam que a cópia era como instância. Então eu tenho que tirar a instância antes. Agora sim. Podemos remover. Alinhamos a base da nossa caixa. E agora vamos ajustar aqui o tamanho. Eu vou deixar aqui um pouquinho menor. Vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui. Vou fazer essa parte da rodinha aqui. Ela vai ficar na verdade um pouquinho menor. Aqui está bom. Vamos ajustar a altura também. Já que ela não encosta no chão. Ela fica um pouquinho mais alta. Até aqui está bacana. Vou ajustar a largura agora também. Essa largura está boa. Seleciono as duas bordas. Dou um cap. Para poder tampar as duas bordas. Já ficou legal. E agora eu vou fazer aqui um chamfer. Então o chamfer ele vai arredondar essas edges aqui para a gente. Chamferamos primeiro. Vou aplicar um chamfer aqui com 4 a 5 segmentos. 5 segmentos, tá bom. E aqui eu vou consertar a topologia desse objeto. Para poder consertar a topologia. É só ativar a ferramenta Alt C. Que é a ferramenta Cut. E eu vou fazer aqui alguns recortes. Então vejam aí que eu vou recortando essa parte aqui da base. Somente para fazer uma continuação da topologia. Então aqui temos uma edge subindo. Aqui também temos uma nova edge. E a intenção aqui é deixar o meu objeto totalmente quad. A malha dele totalmente certinha. Então temos aqui agora. Vamos visualizar isolado o objeto. Vou fazer aqui um Connect. Com dois segmentos. Ok. Vou deixar aqui mais para o canto. Mais uma vez um novo Connect. E agora conectamos essas pontinhas de vértices. Então para poder fazer um Connect mais rápido. Vou até fazer aqui pela borda. Vai ser um pouquinho mais rápido através do Bride. Então vejam aí que já uniu. Agora vamos remover esses polígonos aqui do centro. Certo. Fazemos aqui uma remoção dessa face. Para poder ficar mais fácil. E eu vou criar uma cópia desse objeto. Uma cópia do tipo elemento. Vou criar aqui um elemento. A esse elemento damos um Flip na malha. Para ele poder inverter aqui certinho. E por fim fazemos aqui o Bride. Para poder unir através da ponte. Vou tirar essa Edge também. E agora vamos chanfrar essa quina. Para deixar ela mais arredondada aqui. Ficar mais bacana o modelo. Então fazemos aqui um Chamfer. Um Chamfer pequeno obviamente. Vou fazer aqui com três ou quatro segmentos. Só para dar aquela sensação que foi uma chapa dobrada e soldada aqui na parte da caixa. Para finalizar esse modelo vou aplicar aqui o Shell. Então vamos lá em Modify, List e Shell. O Shell eu vou colocar o valor Inner Amount. Para dentro no caso. Vou deixar aqui uma chapa bem fina. E agora eu já posso começar a modelar a rodinha. Só para vocês verem aqui. Fora de isolamento. Nós já temos aqui a parte da base. Onde vamos encaixar a rodinha. Essa base é só ativar aqui o Mirror. Que ele vai fazer uma cópia aqui para a gente. Então agora na parte da rodinha. Vamos lá na vista respectiva. Eu vou isolar esses dois objetos. Vamos pegar o botão L. Lista lateral. E eu vou criar aqui um cilindro. Então vamos criar aqui um cilindro. Tentando acompanhar aqui as dimensões da rodinha. Deixar o cilindro mais ou menos nesse tamanho aqui. Está bom. Ok. Vamos ver aqui pela perspectiva. Eu vou fazer aqui o seguinte. Vou levar em consideração que nós temos um ponto pivô aqui. Eu vou modelar desse outro lado. Depois eu aplico a simetria. Então primeiro eu vou tirar aqui os segmentos. Reduzir a altura dele. Convertemos com o Edit Poly. Aplicamos aqui primeiro um inset. Para poder fazer aquela parte da rodinha da borracha. Primeiro. Depois vamos fazer essa parte de dentro aqui. Seria o metal da rodinha. Então primeiro vou aplicar um Extrude. Valor negativo. Ok. Um novo inset. Aqui está bacana. Aplicamos um novo Extrude agora para dentro. Ok. Mais um inset. Para fazer o eixo da rodinha. E por fim aplicamos um Extrude agora para fora. Então veja que o Extrude já vai completar o modelo aqui para a gente. Só para poder finalizar. Vou fazer aqui um Inset. Um Inset pequeno. Não precisa ser grande. Vou ajustar ele aqui com o escalonamento. E jogamos essa borda aqui para dentro do nosso modelo. Aqui também eu vou excluir essa face. Através do Delete. E agora temos que reforçar esse modelo. Então primeiro eu vou fazer aqui um Chamfer. O Chamfer não precisa ser muito grande também. Só dá a sensação de arredondamento. Aqui eu vou fazer um Connect com dois segmentos. Na parte de dentro aqui do modelo. Vamos colocar dois segmentos somente. Aqui novamente vou fazer aqui um Ring. E um Connect com dois segmentos. E na parte de dentro aqui da rodinha eu vou fazer um Chamfer. Para poder deixar ela bem suave aqui nessa transição. Para finalizar fazemos um reforço aqui através do Connect. E aqui também na parte de dentro. Fazemos um Connect também para poder fechar esse modelo. Então temos aqui a parte da rodinha pronta. Aproveitando a parte da rodinha. Eu já quero fazer também o parafuso. Esse parafuso que aparece aqui. Já que ele é da mesma cor da rodinha. Então eu vou aproveitar aqui. Eu vou fazer até o contrário. Vou remover essas bordas aqui primeiro. Vamos remover através de um Ring para ficar mais fácil. E aqui eu já vou fazer como se fosse o parafuso. Então eu vou jogar aqui para fora. Mais uma vez aqui no eixo X. E aqui eu faço como se fosse a cabeça do parafuso. Então vamos aumentar um pouquinho mais. Mais uma vez. Mais uma vez e dou o Collapse. Ok. Agora já podemos aplicar a simetria. Como vocês recordam a simetria. Ela vai corrigir aqui o modelo para a gente. A simetria eu preciso executar ela no eixo Z. Aqui já está bom. Vou só ajustar aqui a distância também. Vamos pegar essa borda. Reduzir aqui a distância. Aqui já está melhor. Agora aplicamos a simetria com essa mesma distância. Agora sim. Podemos converter como Edit Poly. E aplicamos um Turbo Smooth. Para poder suavizar aqui a rodinha. Então vamos deixar ela com essa suavização que vocês estão vendo aí. Já podemos alinhar ela no local. Então vamos deixar aqui fazer o alinhamento dessa rodinha. Vou deixar ela um pouquinho menor em relação ao escalonamento. Aqui está bom. E agora é só ajustar aqui o nosso objeto. Então vamos ajustar aqui o tamanho dele. Aplicamos o Shell novamente. E veja que a rodinha foi perfeitamente criada. Vou fazer uma cópia dessa rodinha também. Então vamos fazer aqui a cópia dela pressionando o botão Shift e recolocando lá do outro lado. Perfeito. Agora falta fazer aqui o puxador dessa caixa. Vamos ver como que está aqui o puxador. Esse puxador aqui, antes de fazer ele, nós vamos fazer essa base aqui. Onde ele encaixa, digamos assim. Para poder fazer essa base. Mais uma vez eu copio o meu objeto. Seleciono a base dele aqui por completo através de um Ring, Ctrl Polygon e Ctrl I. Então temos aqui a base agora. Alinho a base lá no meu modelo. Agora eu vou ajustar aqui a distância. Vamos deixar aqui um pouquinho menor. Distância. Acredito que essa distância aqui esteja boa. Não dá para ver aqui muito bem. Mas essa distância aqui está boa. Ok. Então agora, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o mesmo efeito daquele metal que nós temos lá em cima. Como se essa chapa aqui dobrasse para dentro e essa outra chapa também dobrasse para dentro. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é um chamfer. Aqui nessas bordas aqui. Vamos fazer em todas elas, aliás. Vamos fazer aqui um chamfer. Esse chamfer eu vou colocar aqui. O que é 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 o que